Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja pessoal como eu disse aí no vídeo que a gente gravou aí semana passada que a gente fez um panorama geral aqui né da criação hoje da nossa criação de grupos hoje como ela está eu vou estar mostrando em alguns vídeos aí para vocês algumas linhagens que a gente tem cada um desses conta um pouquinho da história de cada um desses aquapisas e as linhagens que aqui estão tá e antes de mais nada pessoal quero assim agradecer de coração mesmo a você que é inscrito no canal é graças a Deus chegamos a 10 mil inscritos olhei lá já estava 10 mil e três inscritos agora há pouco e graças a vocês tá obrigado a você mesmo que Deus abençoe te recompense te retribua por ser um inscrito aqui no nosso canal nosso sonho aqui é poder se dedicar mais ao canal a ter recursos necessários para que a gente possa se dedicar mais sem precisar sair para fora trabalhar fora dedicar mais as nossas criações aqui até porque a idade já tá chegando é pessoal estamos com 54 anos aí a gente já não aguenta fazer muitas coisas que a gente fazia muitos trabalhos pesados que a gente fazia antes mas eu vou fazer a Deus por tudo e hoje eu dou graças a Deus e por vocês por cada um de vocês por cada um de vocês que é inscrito aqui do canal tá muito obrigado você que é inscrito e se você ainda só assiste os nossos vídeos mas não se inscreveu quero pedir aqui um favor quero pedir aí que você gosta do nosso conteúdo nos ajude porque se esse número crescer mais a gente se entusiasma entusiasma mais com isso a gente sempre vai ter mais vontade de estar produzindo mais conteúdo aqui para o canal então de repente você só assiste os nossos vídeos mas nunca se inscreveu faça isso para nos ajudar então favor que eu peço para você tá bom tenho certeza que isso não vai custar nada para você vai nos ajudar demais aqui é vendo o canal crescer a gente vai procurar colocar mais conteúdo a gente eu sei que o entusiasmo vai crescer dentro de nós o que eu quero pedir para vocês hoje é isso você que só assiste mas ainda não é inscrito ou então verifica lá se você ainda está inscrito de repente você já fez uma inscrição faz tempo mas pode ser que não seja mais né o youtube possa ter tirado houve tantas mudanças aí na plataforma a gente ainda não sabe mas verifica lá se você ainda está inscrito no nosso canal se não tiver se inscreve para ajudar a gente tá bom pessoal olha aqui ó essa esse é o que eu quero hoje mostrar para vocês esses peixes e falar um pouquinho dessa linhagem aqui eu vou tentar dar um zoom aqui vocês podem perceber agora é próximo a quatro horas da tarde olha ali o sol tá pegando caiu só baixa bem né esse sol é o melhor só que tem aqui né que ele não tem mais aquela força para aquecer a água mas tem aqueles raios só que pega aqui que é fundamental para criar uma biologia na parede do aquapiso é fundamental para poder manter essas plantas vivas né que faz toda a diferença aqui para os peixes que aqui estão dentro como vocês podem ver são aquapisos de reprodução só tem plantas mesmo e não tem nenhuma bombinha de ar aqui né nenhuma fonte artificial de ar dentro do desses aquapis a gente tá fazendo neles aqui uma troca parcial de água não tpa de mais ou menos aí 30% uma vez por semana tá mas com uma água já descansada uma água que fica uma semana tomando sol parada água direto da torneira mesmo a gente dá uma enriquecida nela com um pouco de mineral para poder ficar melhor para os nossos peixes deixa eu dar um zoom aqui a gente vê se mostra um pouco melhor essa linhagem que tá aqui ó e aqui já vai dar para vocês ver olha machos e machos no tom blue e púrpura com detalhes com pigmentos com manchas na cauda são machos com porte grande olha aí é caudas grandes eles traz alguns pontos amarelos também algumas pintas no tom amarelo é um cruzamento que a gente fez fez entre o moscou né a linhagem de moscou que a gente tem com mosaico é claro que não saiu todos assim a gente agora tá fazendo a seleção desse cruzamento pegamos os melhores machos melhor fêmeas e a gente agora tá aqui tentando tirar filhotes e já tem filhotes né vamos ver ali podem ver não tem muito tá mas aqui eu tô precisando só buscar para esses aquários de reprodução precisando ir lá no rio ver se eu acho mais algumas dessas plantas aquáticas aqui para colocar quantidades maiores porque tem algumas linhagens linhagens que elas são mais predadoras que outras né mas todos eles aqui tá tendo filhotes mesmo com pouca planta alevinos aí nadando estão se reproduzindo e aumentando eu vou ver se eu consigo fazer uma imagem aqui pessoal do lado aqui no vidro pra vocês verem a lateral já dá pra ver por cima né dá pra ver que as as fêmeas são eles estão o tempo todo perseguindo as fêmeas aí tem umas mais magras aí que foi as que criou esses ali vindo vocês estão vendo e outras um pouquinho mais gordinha que vai vir mais alevinos por aí então pode ser irmãos pode ser irmãos tá eu não tenho certeza mas porque porque se trata de uma caixa onde eu coloquei machos mosaicos com fêmeas de cores diferentes tá então eu acredito que essas fêmeas e esses machos são irmãos pelo pigmento pela forma como eles adquiriram ao crescer mas nós vamos ver aí tá não tenho certeza então o que a gente está tentando fazer aqui é fixar características vamos ver eu vou mostrar aqui primeiro eles de lado no vidro para você ver vocês verem aí tem uma noção da lateral deles da coloração deles eu particularmente gosto muito viu do resultado já gostei muito do resultado e eu acredito que vai ficar ainda melhor com esse trabalho de seleção e fixação de cor aí pessoal aí estão eles ó como tá batendo uma claridade boa ali na superfície da água né não tá aquela imagem bem nítida assim sabe não tá dando pra ver a intensidade da cor principalmente dos machos mas olha aí as fêmeas olha com fêmeas com a calda bem colorida elas tem o tom do preto do do amarelo e o azul na calda como alguns desses machos tem por isso que eu acredito que são irmãs e aí sempre quando eu falo que eu sempre quando eu mostro que eu tenho aqui irmãos com irmãos cruzando aqui né se reproduzindo a pergunta frequente que a gente recebe é mas não tem problema e o problema da consanguinidade pessoal não tem como quando você criar uma nova linhagem quer dizer até poder pode ter mas é normalmente ao criar uma nova linhagem quando eu falo criar uma nova linhagem são pegar peixes de uma característica especial que surgiu aí dentro da sua criação um peixe diferente um peixe muito bonito e e tentar tirar mais exemplares iguais a eles então como que você vai ter que fazer para fazer isso você vai ter que colocar ele cruzar ele ou com vamos supor um macho que é o que mais se destaca né é como você vai fazer isso você vai ter que pegar ele se ele é único né você vai ter que pegar ele colocar ele com a com a mãe macho por exemplo você vai tentar colocar ele colocar ele colocar ele colocar ele colocar ele com a mãe ou com uma irmã para tentar tirar ele é outros né indivíduos iguais ou parecidos talvez você faça isso e não consegue mesmo colocando ele com a mãe com a mãe ou com as irmãs dele às vezes você não consegue tirar exemplares iguais às vezes vai ter que pegar esses filhos deles e continuar tentando com uma com uma outra filha dele se com a irmã não deu certo com a mãe você vai ter que pegar a filha dele tentar de novo que aí vai fechando aquele aquela genética ali né que fez surgir esse peixe diferente vai fechando vai aumentando o percentual a chance de surgir peixes iguais mas serão peixes assim muito grande serão peixes grandes serão peixes talvez não talvez ele pelo fato da de serem parentes muito próximos terem genes parecidos iguais ele seja um peixe que vai sair menor meio pequeno mas aí se você conseguiu aquele detalhe aquela cor que ele carregou carregava aí você vai pegar ele vai começar a abrir a o cruzamento já não mais com irmã você entendeu aí você vai pegar um peixe de uma linhagem compatível da onde ele surgiu da onde ele veio por isso que é importante você ter você ter os seus peixes assim por um bom tempo reservado nos aquários e saber da onde veio cada peixe que você tem na sua criação por isso que eu parti agora para tá criando apenas peixes de linhagem por esse motivo eu vou precisar de bastante apapiso vou só que eu não preciso de muito peixe por exemplo aqui nesse aquário aqui eu não preciso esperar essas fêmeas criarem muitos aqui encherem esse aquapis de 40 litros não algumas duas crias que tiverem aqui vai ser suficiente para ter uma quantidade boa para mim retirar esses machos e esperar essa filhotada agora crescer e ver as características deles pelo menos aí eu vou deixar crescer junto com as mães dos filhotes e a gente vai ter aí uma noção é de como se eles conseguiu se esses machos aqui que na minha opinião estão muito bonita e essas fêmeas também conseguiu para passar essas essas características visuais que eles têm aí para os filhos agora e aí a gente pode pegar esse macho como que eu posso ter depois uma linhagem compatível aí eu posso pegar esses machos passar eles é fazer um supor vou deixar aqui até uma ter uma quantidade boa de filhotes aí eu pego esses machos com fêmeas muito parecidas também de outros cruzamentos do bull do moscú e tentar tirar filhotes os filhotes deles com outras fêmeas que não sejam que não sejam irmãs deles e para que eu tenha uma linhagem compatível para depois se eu quiser fazer essa quebra de sangue eu vou pegar o resultado deste cruzamento aqui esses filhotes que vão crescer aqui com os filhotes de outro aquário que serão irmãos mas com mães diferentes e assim que a gente vai fazendo essa quebra de sangue né depois de ter alcançado o resultado que a gente gostaria então é muito difícil é muito difícil vocês vai ver muito eu aqui no canal falando olha coloquei esse peixe com essas irmãs dele ou com a mãe para poder tirar essas características aqui para ver se sai peixes iguais e sempre a pergunta que vem é mas pode para você fixar uma característica sim você não pode ficar por exemplo vou deixar eles aqui o tempo todo não vou tirar eles os machos daqui que vai acontecer eles vão futuramente cruzar com as próprias filhas os irmãos das que nasceram aqui vão cruzar com elas aí eu continuo não tirando não ponho não faço um cruzamento com peixes de outro aquário de outra de outro de origem de outro aquário de outra de outro cruzamento que que vai acontecer pessoal vai definhando que é só irmão com irmão é pai com filha é mãe com mãe vai definhando chega uma hora que os peixes vai estar tudo doentes magros pequenos mas isso leva um tempo você entendeu isso não acontece assim de uma hora para outra tá então para você fixar essa característica é necessário é necessário tá depois de um cruzamento quando surge peixes bonitos como esse aqui né é uma linhagem que a gente criou aqui dentro da nossa criação e a gente tá fazendo aqui montando ela dentro da nossa criação e eu tô achando e eu acho que tá ficando bastante interessante esse esse azul azul com esses detalhes aí na causa essa pigmentação aí na causa e eu já tenho linhagens que eu tô abrindo já de outras fêmeas de outros machos com essa mesma característica já em outro aquário com outras fêmeas eu já tô fazendo aquela aquela montando já uma linhagem compatível com essa daqui tá certo eu não tô esperando não e aí a gente vai estar mostrando depois você para vocês futuramente foram lá para o fundo não sei se eles vão vir aqui de novo aqui no vidro na frente tá vindo aí mais um macho então aqui eu posso chamar do que pessoal é um um púrpura um blue mosaico é o nome que eu poderia dar para colocar essa linhagem aqui tá que dá para ser trabalhado depois de fixar essas características que dá para ser trabalhado aqui ainda pegar uma linhagem que tem uma nadadeira peitoral mais desenvolvido e colocar nela também é assim que a gente vai trabalhando é assim que a gente trabalha aqui no nosso canal é assim que nós montamos novas linhagens e a gente não esconde nada de vocês a gente passa tudo por isso que eu espero de vocês aí um like espero de vocês aí que vocês comentem no canal e isso nos ajuda demais e espero que vocês se inscrevam compartilhe para quem também gosta esse tipo de conteúdo o vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui um abraço a todos fiquem todos com deus até o próximo se ele assim permitir tchau pessoal